Os meus fracassos amorosos me afastar de ti Eu já tive alguns amores, mas não te amo E foi isso que me deixou com cora Hoje o medo de se machucar cora A calidade passa a entrega de mim E que você vai me amar com força Com a nossa saudade Mas se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você E que você vai me amar com força Com a nossa saudade vai ser louca E se não for pra ser assim me esquece E me quer mesmo pra você Promete Prometa que me quer mesmo só pra você Chama cacique Eu sou fracassos amorosos me afastar de ti Eu mesmo se me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com cora Tá legal E que você vai me amar com força Com a nossa saudade vai ser louca E se não for pra ser assim me esquece Com a minha cabeça Com a minha cabeça pra você E que você vai me amar com força Com a nossa saudade vai ser louca Mas se não for pra ser assim me esquece Eu sou fracassos amorosos me afastar de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com força E que você vai me amar com força Com a nossa saudade vai ser louca E se não for pra ser assim me esquece Com a minha cabeça pra você me esquece E que você vai me amar com força Com a nossa saudade vai ser louca E se não for pra ser assim me esquece Com a minha cabeça pra você me esquece E vai lá Vai, na pegado cantando Kay Maria Vai ela Vai na pegada Vai para quem llä Meu orgulho cair, quando subir o áudio Aí deu ruim pra mim, e pra piorar Tá tocando o modão de arraxar, com chifre das maras Vou tentar esquecer, mas meu coração não me entende Envolve o feijão desse bar, pra afogar na saudade Não quero ver, ô beijão desse copa Solidão é companheira desse riso Enquanto cê volta, eu tô jogando as asas Paldito o sentimento que nunca se acaba Ô beijão desse copa, vai saudar Mas solidão é companheira Enquanto cê volta, eu tô jogando as asas Paldito o sentimento que nunca se acaba Ô bota de você, Bebido Ananimiza Tô tentando apagar fogo com gasolina Ô bota de você, Bebido Ananimiza Vou tentar apagar fogo com gasolina 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto